Como é que vocês estão vendo essa situação do Thiago Matias sair da deportiva? A gente sente, né? Porque é um companheiro que esteve conosco aí, nas alegrias, nas dificuldades. Só que a gente também sabe que o futebol é desse jeito. Então, vou deixar o problema do Thiago com ele, com a diretoria, com a comissão técnica. Mas nós, jogadores, a gente sente muito e a gente vai estar, a cada partida, tentando nos dedicar ao máximo em reconhecimento ao nosso companheiro. Agora a bola está com você, né? Como é que você se sente tendo essa oportunidade de, quem sabe, se fixar como titular do santo? Bom, como você falou, essa é a minha hora, né? Espero poder retribuir, né? Quando eu vim pra cá, eu vim pra jogar. E as oportunidades que apareceram, em algumas eu fui feliz, em outras nem tanto. Mas, agora eu espero, né? Eu não sou treinador, mas eu espero que a oportunidade seja dada a mim. E eu consiga retribuir esse apoio, com trabalho e dedicação todos os dias. Curiosamente, foi você que substituiu Matias também na final do campeonato, o Bernando Canto. Pra você também foi uma grande oportunidade, né? Participar do jogo da final. É, é. Deus tem sempre separado o melhor pra mim. Foi assim nos Jogos de São Paulo, foi assim na semifinal, participei de todas as semifinais, participei dos dois Jogos da final, quase por inteiro. E eu tenho que dar graças a Deus, porque em todos os momentos que o Santa Cruz precisou, eu pude dar minha parcial de contribuição. André, falando aí em você ter ficado com a vaga, vamos dizer assim, do Thiago Matias, de repente, um dos nomes citados pelo Zé Teodoro, como o poder do seu, ficar com a Brasileira de Capitão, foi o seu. Como é que você recebe isso? Como é que você recebe, de repente, o seu Capitão aí, do Santa Cruz? Bom, pra mim seria um orgulho, né? Porque você representar uma torcida dessa dentro de campo, porque o Capitão representa, além da comissão técnica, toda uma nação que é os torcedores do Santa Cruz. Então, pra mim, seria um orgulho muito grande. Já tive oportunidade, nas vezes que o substituí, nos dois Jogos que nós classificamos, a gente já estava classificado no Pernambucano, eu pude ser o Capitão. E seria uma alegria ainda maior. Mas o mais importante é poder estar jogando e ajudando. André, falando um pouquinho sobre o jogo, o próximo jogo aí que você está contra o Porto, como é que vocês já estão treinando pra eles, já estão conversando, a expectativa pra essa partida? Eu tenho falado com meus companheiros, né, com todo o respeito, a equipe do Porto e as demais equipes da nossa chave. Mas uma coisa é respeitar, outra coisa é valorizar. E a gente não pode valorizar tanto o adversário. A gente tem que jogar dentro de casa, atropelar os caras do jeito que eles vierem e vencer. Porque a gente vê a situação do torcedor do Santa Cruz, a gente vê a situação do clube e a gente lamenta muito. Só que isso não é um problema nosso. O problema nosso é entrar em campo, ganhar, se classificar e subir com esse time. André, diante de tantas mudanças, desfalques no time, você se sente pressionado por esse confronto de domingo? Não, não. Pressionado todo jogo o cara entra. Porque, como eu tenho falado, a gente representa uma torcida imensa. Então existe essa pressão, é uma pressão gostosa, pressão que o jogador gosta de sentir. E não tem isso. Todo jogador que está no Santa Cruz, ele tem condição de vestir a camisa do Santa Cruz e ele vai mostrar isso no jogo de domingo. Obrigado. Obrigado.